A empresa MSC anunciou hoje mais duas temporadas de cruzeiros aqui no Paraná. Vamos tentar de novo conversar com a Giovana Palauro, que está lá no litoral. Gi, a conexão está ruim, o tempo está meio estranho hoje, já choveu, já parou. Tem atividade aí do verão maior atrás de você? São diversas atividades. Aqui atrás de mim está tendo campeonato de pitch tênis, mas lá no fundo tem também a garotada jogando bola, batendo uma bolinha num pitch tênis, são diversas atividades esportivas. Mas para quem prestou mais atenção, bem atrás aqui da gente tem também um grande palco e quem está lá e comanda animação aqui na praia, neste momento, é a banda As Brejeiras. E tem até quem fez camarote, viu, Gi, Zá? Aqui atrás de mim o repórter Ivan Masco, o Marcos vai mostrar para a gente. Tem o pessoal que trouxe cadeira de praia também para poder assistir as apresentações. A gente tem dos dois lados, o pessoal tem até aqui do ladinho isopor para poder curtir aqui a apresentação do grupo As Brejeiras. E quem está passando de bicicleta também parou para poder curtir, porque a música é muito boa, viu? Tem pessoal parando, assistindo para curtir essa programação intensa. Lembrando que aqui no palco, neste momento, são as bandas e os artistas paranaenses. Quem não está ainda no litoral ou que está por aqui e não conferiu as apresentações, corre para cá, que dá tempo. É só vir até aqui, Balneário de Caiová, em Matins, tem diversas atividades. Que bacana, Gi. Legal as pessoas ali curtindo, né? Levando a cadeira de praia, muito legal. E é por isso que tanta gente está vindo também para o nosso litoral. Tanto é que os cruzeiros ainda vão ter mais duas temporadas. A MSC, inclusive, já está vendendo o pacote aí, tem até 2026, é isso? Isso mesmo, a venda das passagens já começaram e vão, então, ser mais duas temporadas em 2024, 2025, também 2025, 2026. São 17 paradas aqui no litoral paranaense, em Paranaguá, em 2025. Então, a temporada começa em 13 de dezembro e vai até 28 de março. E 2025, 2026, começa em 5 de dezembro e vai até 27 de março. E a gente vai falar mais sobre esse assunto com a gerente aqui de eventos da Viagem Paraná, Patrícia Busco, que está aqui comigo. Patrícia, a gente tem mais uma parada da temporada 2023-2024, nesse fim de semana. Olha só, a conexão hoje está difícil com a Geovana, o tempo está estranho aqui, já choveu lá no litoral também, já choveu à tarde. Complicado, daqui a pouco a gente volta a falar com ela, mas o recadinho foi dado, né? Vão ser mais duas temporadas, então, dos cruzeiros que vão para lá em Paranaguá, no nosso litoral. Complicado, daqui a pouco.